É isso aí gente, voltamos mais uma vez pra fazer um vídeo pra vocês, dessa vez vamos fazer um vídeo aqui na rua entrevistando as pessoas, tá certo? Mas antes se inscreve aí no nosso canal, Júnior mostra, deixa o joinha pra fortalecer o canal e aperta o sininho do lado pra ficar informado do vídeo de novo. O que a gente vai fazer? Junto com o nosso amigo Jorzinho aqui, também aqui, quero agradecer, Jorzinho, tem dado uma força no meu canal, cantor, locutor, tá certo? Vou falar com ele aqui, aguarda aí. Aí vê só, hoje nós vamos entrevistar alguns candidatos, citando o número dele daqui da cidade de Moreno, tá certo? Sem discriminar ninguém, Jorzinho, tudo bem Jorzinho? Como é que tá? Pra mim é um prazer participar desse canal, onde também a gente vem acompanhando, eu, Jorge Lopes, cantor da cidade, músico, e também eu mesmo sou o ADM do grupo Alô Comunidade, na internet. E é um prazer estar acompanhando o seu trabalho com os vereadores da cidade, fazendo essa entrevista maravilhosa. E é isso aí, Júnior Mostra, em parceria com o Jorzinho da Rocha. Deixa teu número pra contato, porque se alguém precisar aí de um locutor, de um cantor, a gente vai deixar o número dele na descrição, na tela aí, quando editar esse vídeo. Deixa teu número aí. Meu número pra contato aí, pra show, pra alguma locução que vocês quiserem, tá disponível. Você liga aí pelo zap 98479-23-83-23, ok? Repete o número. 079-23-83, é o meu zap, entre em contato com o Jorzinho, que a gente vai naquela festa maravilhosa. Valeu, Júnior Mostra. Valeu, vamos pro vídeo. Essa aí gente dando continuidade pro nosso canal, hoje entrevistando os candidatos a vereador na cidade. Estamos aqui com o Gaúcho do ônibus. Gaúcho, qual é o teu número pra vereador? Beleza, meu velho, boa tarde. Meu nome é Gaúcho Motorista, sou candidato do PSC, meu número é 2456, para prefeito Nindianoc, número 22. É isso aí, Gaúcho do ônibus. Vamos continuar com nossos vídeos? Vamos junto aí, dando continuidade ao crescimento da nossa cidade. Dando-nos continuidade, hoje entrevistando os candidatos a vereador da cidade de Moreno, por nosso canal Júnior Mostra. Estamos aqui com o Irapuã Neves. Irapuã, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Pra mim é um prazer você aqui estar hoje aqui conversando comigo. Como você sabe, sou o candidato a vereador de número 22123 e apoiando o meu amigo Nindianoc, 22. E o teu partido? PL. Tá certo, boa tarde. Esse foi Irapuã Neves, candidato a vereador aqui na cidade. Vamos dar continuidade pro nosso vídeo. Dando-nos continuidade pro nosso canal, estamos aqui com o candidato a vereador Josias Henrique. Josias Henrique, bom dia. Qual é o seu número pra vereador? Bom dia, Júnior Mostra. É com muito prazer que eu posso informar meu número a todos os morenenses que vai votar no dia 15 de novembro. 15611 é o número pra você confirmar o vereador Josias Henrique, compromisso, competência e, acima de tudo, confiança em Deus. Muito obrigado a todos os morenenses, a todos vocês que irão nos ajudar a fazer diferente no dia 15 de novembro. Isso aí, gente, dando continuidade pro nosso canal. Lembrando também, a gente tá falando sobre a máscara também, né? Que é muito importante usar a máscara. Somos aqui com o candidato a vereador Renato Lopes. Boa tarde, você pode citar, fica à vontade, citar seu número, seu partido, quem você tá apoiando pra prefeito. Sobre a máscara também, que você pode nos explicar nessa tarde pro nosso canal Júnior Mostra. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, mais uma vez, aos nossos internautas, aqueles que vão acompanhar a gente no YouTube. Olha, clica lá no sininho, se inscreve no canal, dá aquela moral pro Júnior, mostra aí, tá certo? Faz o joinha e segue aí, que esse cara tá bombando, levando aí as matérias de Moreno, mostrando a nossa idade. Júnior é uma pessoa muito competente, um guerreiro. Júnior, eu acho que a gente não precisa mais falar nada. Estamos terminando um ano onde a pandemia já está aí, já levou muitas vidas, tá certo? E a população sabe dos cuidados que tem que tomar, álcool gel, a máscara, tá se prevenindo, tá sempre lavando, trocando. Você tem os cuidados, certo? Porque cada um são adultos e estão brincando, estão achando que o vírus já morreu. Não, ele está muito vivo e fazendo mais vítimas, levando amigos nossos, pessoas queridas que a gente conhece do dia a dia. Como os hospitais estão lotados aí, porque às vezes a mídia não mostra, a mídia. Mas no caso, a pessoa tem que se cuidar, porque tem amor a sua vida. Sobre a nossa candidatura, nós somos candidatos a vereador Renato Lopes, mais conhecido como o Homem da Luz. Nosso número é 14 mil, nosso prefeito é o 14, que é Vavá e Moreno. Tem que continuar sendo reconstruída. Um forte abraço e se cuidem, viu gente? Use máscara, álcool gel, porque o vírus está bem vivo. Cuide da sua saúde. Feliz são aqueles que tem Deus no comando da sua vida. Um forte abraço. É isso aí, gente, dando-nos continuidade para o nosso canal Júnior Mostra, entrevistando-nos candidato a vereador. Hoje estamos aqui com Adilson Vanderlei. Adilson Vanderlei, fica à vontade para se expressar. Boa noite, amigo. Nós estamos aqui no canal de Júnior Mostra. Quero aqui dizer, Júnior, que nós estamos muito à vontade. Estamos disputando uma cadeira de vereador dentro do município de Moreno. Meu número é 15234. Meu nome é Adilson Vanderlei, conhecido como Homem das Obras. Meu candidato a prefeito é Vavá Rufino, 14, e vice Aninha. Me sinta à vontade pelas ações que nós realizamos aqui dentro do município de Moreno. Quero aqui agradecer o apoio e um abraço a todos. Estamos juntos. Essa é a gente dando-nos continuidade para o nosso canal. Estamos aqui com o vereador Eduardo Orlando. Eduardo, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Júnior Mostra. Boa tarde a todos presentes. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui me expressando um pouco. Eu sou Eduardo Orlando, vereador de mandato. Venho junto com os demais vereadores buscar a reeleição. Foram quatro anos de muito trabalho, de muita luta e queremos continuar o nosso trabalho. Meu número é 15222. Meu prefeito é Vavá Rufino. E vamos juntos eleger o vereador que trabalha. O vereador das mães, das crianças e das obras. Vamos que vamos. Um abraço. Vamos continuar com o nosso vídeo. É isso aí, gente. Dando-nos continuidade para o nosso canal Júnior Mostra. Estamos aqui com o Robson do Conselho, candidato a vereador na cidade de Moreno. Robson, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos aqui. Somos candidatos pela primeira vez. Robson do Conselho, de número 15615. A gente defende a bandeira da criança. Fui conselheiro ter lá nessa cidade por três mandatos. Também fui. Sou professor. Enseguei no sofone de Portela. Também lá no sofone de Portela. Fui líder estudantil. A gente teve um grupo de amigos que presidimos por dois mandatos também. O Grêmio Estudantil daquela escola. E estamos hoje na cidade de Moreno informando as pessoas a importância de uma presença jovem na Câmara, mas que conhece, que tem vida íntegra, que tem passado para mostrar às pessoas que já fez alguma coisa para essa cidade e quer fazer agora na qualidade de vereador desse município. Agradeço a Júnior, agradeço a todos vocês e aos morenenses. Deem uma oportunidade para que a gente possa continuar nosso trabalho agora como vereador. É Robson do Conselho, dia 15 de novembro, 1565. É isso aí, gente. Dando-se com oportunidade para o nosso canal Júnior Mostra. Hoje entrevistando os vereadores da cidade. Estamos aqui com a Elisa Silva, candidata vereadora do João Paulo. Elisa Silva, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Elisa Silva, para quem não me conhece. Eu sou do João Paulo II. Meu número é 12888. Meu candidato a prefeito é Edmilson Cupertino e o vice é Zé do Ônibus. Estou aqui para trabalhar por Moreno, pela juventude, pelos adolescentes, crianças e idosos e trazer a melhora para Moreno, porque Moreno precisa de gente que queira trabalhar, que queira se esforçando para melhorar a cidade, melhorar a população e fazer aquilo que Deus quiser. Muito obrigado. Vamos continuar. É isso aí, gente. Continuando para nossos vídeos, para o nosso canal Júnior Mostra. Hoje entrevistando os candidatos a vereador na cidade. Estamos aqui com o Campos. Campos, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Júnior. Você é candidato a vereador. Como é seu número, Campos? Eu sou Campos. Sou aditador de empresas. Meu número é 15133. Repito, 15133. 15 é o número do MDB. 133 corresponde ao Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas eu sou candidato não só por isso, mas o que eu pretendo é justamente tornar e levar uma política séria, ética, para a Câmara. Onde a gente possa defender os interesses da maioria da população morenense. E o teu prefeito, Campos? Prefeito, estamos com o Vavá Rufino. É isso aí. Esse foi Campos, vereador da cidade. Valeu pela entrevista. Júnior Mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. Um abraço. É isso aí, gente. Vamos encerrar nosso vídeo. Você viu aí várias entrevistas. Aqui da cidade de Moreno, os candidatos a vereador. Várias pessoas. Mas antes, se inscreva aí, Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Você viu aí que a gente não quer, tipo, puxar para um lado nem para o outro, né? Que a gente é youtuber. Júnior Mostra. A gente está fazendo entrevista com os candidatos a vereador da cidade daqui de Moreno. E pelo menos você que faz tempo que passou por aqui. Tem pessoas que você não conhece mais, né? Que faz tempo que viu. Agora você vai ver nesse vídeo aí que são vários candidatos a vereador novatos. E outros que são também, que já estão no... Já é vereador, né? Então, é isso aí. Júnior Mostra no Instagram, no Facebook, tá certo? Lembrando que depois a gente vai fazer outras entrevistas com os prefeitos, com os vice-prefeitos. Todos daqui da cidade de Moreno. Júnior Mostra. Se inscreva aí. Deixa o like. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.